Se quiser cê pode ir, cansei de ilusão Cê pode enfiar no cu só consideração Sai com a sua amiga mais cachorra e vai pro pior Depois não vem cobrando nada do maloca não Que no começo tudo é flores, lembra como é bom Eu te falava das minhas dores, mina de visão Mas um montão de faladores trago a relação Logo vou ser ludibriado, eu saio de selo então Nunca mais vai ver meu sagem minha Nunca mais vai ter minha mão tirando sua calcinha Mas falar que não tenho saudade é mentira Ai como eu queria ter você na minha vida Mas não sou fantoche nem figura repetida Vou portar lá a corte e chamar todas pervertidas Que é pra ver se passa essa de ilusão maldita Que é pra ver se esqueço do beijo dessa bandida Entre o amor e o anjo Quero chegar até o pódio Pro ar, pro ar Confesso que gostar eu gosto Mas é pra viver como água e óleo Não vou me apegar Não vou me apegar Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Ó, ó Ó Ó Ó Ó